Fala aí galera, beleza? Então galera, beleza? Como é que vocês? Aqui é o Mocito Boa Hoje eu vou estar falando sobre um negócio que está acontecendo com vários canais Os canais estão perdendo inscritos Então eu vou contar pra vocês umas primeiramente Vou contar uma camisa porque está feina Então bora lá Vou me trocar Acabei de me trocar aqui E vim falar pra vocês Não sei se vocês já perceberam O número de inscritos no seu canal Vocês podem até notar que vocês perderam alguns inscritos Então vim falar o porquê É... Principalmente eu Ontem eu estava com... Não, ontem não Ontem eu estava com 315 inscritos Eu peguei e fui dormir Quando acordei Fui entrar na minha conta lá Fui ver meu canal Eu tinha 202 inscritos Perdi 96 inscritos Nossa, eu fiquei puto da vida Pô, a gente trabalha A gente faz tudo certinho Edita pra postar Pra postar Fazer com amor e dedicação E a gente vai ver Pô, perde 96 inscritos E eu fiquei pensando assim Pô, mas como é... 96 pessoas se desinscreveram do meu canal Por que será? Daí eu fui pesquisar no YouTube lá Várias pessoas fizeram um vídeo sobre isso É que o YouTube Tá tirando todas as pessoas do seu canal inscritas Que não tão, tipo... Te ajudando praticamente Não tão... Olhando seus vídeos Não tão comentando Nem curtindo O YouTube tá tirando essas pessoas Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você não sabia Se tá acabando de saber agora Então é isso aí Só queria dizer isso E se você tá desanimado aí Por causa que perdeu os meus inscritos Não se desanime não Continua assim Seja forte Faça... Seu trabalho certinho aí Que você vai conseguir muito mais inscritos aí Que a Nóide falou galera Até o próximo vídeo ó Fui!